E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de hoje. E a gente vai começar com um vídeo que eu acho que eu penso, na verdade, ser bem divertido. Que o Whindersson lançou antes de ontem, se eu não me engano. O nome do vídeo é Imitando Artistas Internacionais. E pelo que eu vi da Thumb, tá uma parada bem produzida, ficou bem interessante. Eu acho que vai valer muito a pena ver. É, ele voltando com as invitações, é uma parada sempre boa de assistir, né? Então vamos lá. Play! E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Tudo, mano. Realmente. Ô, louco. Tem um embromation. Cantar inglês, meu Deus, que cabecinha tola de vocês. Por que, Whindersson? Por que é muito fácil cantar inglês, cara? Cantar inglês está na arte de engabelar as pessoas. Não precisa você saber cantar inglês pra poder cantar inglês. Por quê? Porque tem vezes que nem os cantores dos Estados Unidos, eles cantam inglês, não. Eles enganam a gente. Por exemplo, Michael Jackson. O Michael Jackson pra cantar inglês, ele imitava um pincher latino e na música ele cantava parecendo um robô. Aí tinha hora que você não escutava. Tinha hora que você quase não escutava as coisas e pronto. Eita, inglêsão, inglêsão. Michael Jackson cantando inglês. É muito fácil. Imite um pincher latino e bote no meio da música. Cante nem um robô. Ficou muito bom, véi. Ficou muito bom, véi. Ficou muito bom, véi. Não fica bom nem esse improviso, véi. O que eu estou lá dos Estados Unidos é que ele não imita o cachorro latino, não. Ele imita é uma pessoa brincando com o cachorro. Porque quando a gente brinca com o cachorro, o ser humano tem a tendência a falar fofo com o cachorro. E esse cara lá dos Estados Unidos, quando ele compôs essa música, ele estava brincando com o cachorro, que se chamava Lulu, o nome do cachorro. Ele foi brincar com o cachorro e fez essa música aqui. Presta atenção como é brincando com o cachorro. Não está nada falando de inglês, não. Acho que alguém vai ter essa afinação aí, fi. Oxi, não, não tem essa... Ô, louco. Tem aquele menino também, o ex-on-direction. Na verdade, todos são ex agora, porque não tem mais. Mas aquele chão ali, ele canta com aquela voz da pessoa que quer cantar a voz fina, mas não tem, porque o homem tem dificuldade de fazer a voz fina. Ele canta mais ou menos assim. A Shakira, a Shakira é outra que não fala inglês de jeito nenhum. Ô, com certeza. Muito bom, velho. Improvisão muito bom. Dá pra levar, não é? Lógico, um Ken não fala inglês como eu, né? Essa baixa é, né? Quem fala também é aquele Lil Wayne lá, o Lil Wayne, o rapper. Ele canta, parece aqueles pilotos de avião que vai dar os avisos, parece que não quer falar não, ele não quer falar não, parece que tá falando com preguiça. Até as senhoras passageiras, tem quem fala, o comandante, eu queria falar que o tempo de voo até Aracaju é de 1 hora de 98 minutos e até... Dá uma bordelada na voz aí. Ficou muito da hora. Dá pra levar, não dá pra enrolar. Tem outra cantora que é a Selena Gomez. A Selena Gomez, se você parar pra prestar atenção, ela parece uma fã quando vai chegar pro ídolo pra pedir uma foto. Já prestar atenção? A pessoa chega toda com vergonha, não sabe falar, fala baixinho. É uma coisa que... É como se você estivesse com vergonha. Com vergonha? De tirar uma foto com o ídolo. Depois... Deixa eu tirar com myself Porque a minha mãe é muito fã de tu Deve estar uma paródia. O louco! E aquele menino, aquele Charlie Pudge lá, como é que fala? Charlie... Não sei como é que fala. Não sei falar inglês. Aquele menino lá, ele tá indo pelo mesmo caminho dessa Selena Gomez aí, que é todo com vergonha. Quando ele canta, ninguém quando me escuta não entende. Não sei quem é. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver gostado, gostou de alguma dessas imitações, achou alguma parecida, clique em gostei aqui no YouTube, que isso é muito importante. Bom, eu não conheço muito, então eu acho que eu gostei, porque eles comentaram mesmo. Eu vou escolher alguns e eu vou estudar eles pra ver se eu consigo fazer pra você. Volta lá no Facebook, lá na postagem, vídeo novo imitando cantores internacionais e curte o post, que isso é muito importante pra você continuar recebendo os meus posts. Mesma coisa aqui no YouTube. Se você deixa de clicar em gostei, a rede social entende que você não quer mais assistir. Para de enviar as notificações. Então é muito importante que você clique em curtir aí, que você clique em gostei. Se você tá no Twitter, dá RT também, porque o RT é que nem cur, foi feito pra dar. A não ser das pessoas que não querem dar. E minhas redes sociais são essas aqui, pra você me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, se você quiser responder. É isso aí, porque o YouTube fica bugando. Se você seguir nas redes sociais, alguma delas você vai receber, que eu vou postar. Então é nóis, valeu. Valeu. E aí, o que você achou? Mano, eu achei bem da hora, porque, nossa, perguntei e respondi. E aí, o que você achou? Responde aí embaixo. Eu achei bem da hora, porque, assim, eu não sei falar inglês, mas o Imbromation dele ficou bem da hora. Tipo, eu não consigo fazer o Imbromation dele. Você consegue? Eu não consigo enrolar desse jeito. Se bem que teve umas mixagens e tal, mas ainda assim, ficou bem da hora. É isso que eu tenho pra falar. Eu não tenho mais nada pra falar. Sempre é um nível de qualidade muito grande no canal dele. O Whindersson é 10, mano. Eu não tenho o que falar dele. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo hoje. Não fica triste, porque só teve um vídeo ontem, mas... Vocês entenderam, né? A partir da semana que vem volta tudo ao normal. Vai ficar de boa. É nóis. É isso. Bom, tchau.